Os membros da comissão e representantes da área da saúde debateram os entraves no sistema de regulação para o atendimento de pacientes da rede municipal, na rede estadual e vice-versa. O serviço que recebeu maior atenção foram as cirurgias eletivas, já que existe hoje uma demanda reprimida no Estado de 62 mil pacientes aguardando a realização de algum tipo de procedimento cirúrgico. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, um dos problemas é o fato de que os pacientes não estariam sendo encaminhados à Santa Casa, por exemplo, via central de regulação. O hospital estadual só atende paciente regulado. Então não adianta um paciente entrar em uma outra unidade e um médico dessa outra unidade ligar e querer colocar esse paciente. Quem é a ordenadora da rede? É a central de regulação. O médico é o regulador, então quem pode autorizar a entrada desse paciente é o médico que está na central de regulação. Nós trabalhamos em regime e congestão, então os pacientes para dar a entrada na Santa Casa Estadual, o trabalho é em conjunto. Eu tenho uma equipe médica do Estado e do Município, uma gerente municipal e uma coordenadora estadual. Então o trabalho, o paciente para chegar até a Santa Casa, ele passa por essa unidade que chama urgência e emergência, aonde é compartilhada, aonde eu tenho representante do Estado e do Município. Então por que negar, porque assim, eu não vejo, eu não tenho por que não mandar o paciente para lá. Daniele Carmona falou sobre os serviços que vêm sendo oferecidos pela Santa Casa desde que abriu as portas em julho passado, agora como hospital estadual. Atualmente apenas 50% dos leitos do hospital estão ocupados. O Estado, ele tem realizado de rotina de segunda a sexta as cirurgias eletivas normais, que podem ser demandadas tanto do Estado como do Município, o atendimento de urgência. E praticamente em todos os sábados tem realizado os mutirões, que são o paciente interno na sexta, ele realiza o procedimento no sábado e no domingo, ele vai embora até porque não existem essas cirurgias eletivas no sábado e no domingo, geralmente são cirurgias de urgência. E o Estado, ele está atendendo toda a fila, tanto do município como do Estado, sem priorizar ninguém, lembrando que é competência do Estado todos esses pacientes. Para o vice-presidente da Comissão de Saúde, o processo de regulação dos serviços de saúde entre Estado e município, em regime de cogestão, ainda suscita muitas dúvidas. Há um conflito de comunicação entre as duas esferas que precisa ser superado, porque quem sofre com isso é a população sem atendimento. Porque em alguns momentos o Estado diz, olha, a Santa Casa tem leito, o município de Cuiabá não me manda. Em outro momento o município de Cuiabá diz, olha, eu tenho paciente, a Santa Casa não aceita. Então, assim, ficou evidente que há essa dificuldade da regulação cumprir o seu papel, mesmo havendo serviço e havendo paciente aguardando vaga. Eu acredito que essa atividade hoje na comissão é a primeira de muitas que nós faremos para tratar de cada área. Vamos tratar, no próximo momento, só da demanda em cardiologia, ou seja, urgência e emergência em cardiologia. Vamos chamar o Estado, o município, os serviços, sentar todo mundo na mesa e debater, olha, por que as pessoas estão infartando hoje e não conseguem ter o atendimento na qualidade que é necessária. Durante a reunião, os deputados ainda apreciaram os projetos na pauta do dia. No total, 14 proposituras. A comissão também aprovou o novo cronograma de visitas técnicas. Serão duas no mês de novembro. Aprovamos visita na semana seguinte, a semana do feriado, no dia 27 ao Hospital do Câncer e no dia 28 ao Hospital Geral Universitário aqui em Cuiabá. Obrigado.